Vamos lá, senhoras e senhores, a rainha do conceito sexy de toda a história do K-Pop. Vamos lá para Riolín com o Wakabun e a participação da Lee Yan Ji. Let's go! A intro já me pareceu promissora, promissora. A música é do Quindon? O que é isso aqui tá? Nem tô falando da beleza da Riolímpia, tipo, todo mundo sabe, mas o instrumental disso aqui tá muito bom. I broke my heart, left a scar. I'm waiting in my stars every day. I am 저도, alright. I am logoтом para this is me. Eu se peguei no um som de mudo. A máis mauçol, não sei eu. No, welcome to my world and my show. Come on now and watch me sway. Better do it my way. My way. Espera aí Isso aqui não é um deserto não Isso aqui provavelmente é uma pedreira Tá ligado? É uma pedreira E tipo, parece muito a pedreira que foi Utilizada pra gravar o react Ou pra gravar o vídeo Do BTS Not Today, parece muito a mesma pedreira É uma pedreira Tipo, eu já quero colocar a música na playlist Eu já quero Só que a Yanji tá chegando Deixa eu primeiro absorver O que a Yanji vai entregar Porque a Yanji, tipo É muito difícil ter uma música do Yanji Que eu fico decepcionado com ela Vamos lá E aí, Neji? Oi, a letra é muito boa, tá? Gosto muito Dessa letra Eu não quero ser, tipo A maior de todas Se eu tiver que pisar nas costas de outras pessoas Calma aí, eu sei que é agora Sim, Diego A fila já fechou Eu sei que é agora, chat Eu sei que é agora Moreno, respira Tá tudo bem É só Yanji É só Yanji Lá vem Lá vem Desculpa, Yanji Mas tem algo que eu preciso parar pra comentar Que agudo foi esse? Olha isso Lá vem Ai Que chapuletada No meu psicológico Porra! De novo, de novo Que chapuletada Que chapuletada Que chapuletada Calma aí, rapidinho Antes que eu me esqueça Porque eu conheço o meu cérebro Antes que eu me esqueça Oi, gente Isso aqui não é candidato a top 30 não, tá? Isso aqui é candidato a top 10 Isso aqui é candidato a top 10 Isso aqui é candidato a top 10 Mano Aquele combo do glissando da Yolin Com a Yonji começando o trecho dela É um negócio absurdo É um negócio Bizarro De novo, de novo Eu quero só ouvir essa transição de novo Merece muito ser ouvida novamente Merece muito Não dá não, bicho Isso é muito bom, velho É muito bom, velho Eu amo ficar empolgado com a música assim, velho Vixi, vixi Pera, pera, pera Eu amo ficar empolgado com a música assim Ela terminou em quarto no Quindon Não, a gente já sabe o porquê, né, Carpa? Porque, primeiramente, ela não tem um fandão tão grande Infelizmente Por conta desse conceito mais sexy dela, né? A gente sabe como a Coreia do Sul é conservadora pra caralho Infelizmente Infelizmente Velho, essa música Essa música Essas duas mulheres Não é nem pela beleza, cara Obviamente as duas são lindas demais Mas é que, tipo, é o talento É o talento que brilha É o talento que me conquista Sabe, a voz da Riolinha é um negócio absurdo Há anos Minha Yanji Porra Não tem nem o que falar, cara A Yanji, meu Deus Vou ficar até calado Eu vou ficar até calado Tudo que foi competição com o jurado, ela ganhou É, dá pra notar, tá ligado? Que, tipo, é fã, né? No final das contas, quem tem mais fã ganha Infelizmente Quem tem um fã Mais vasto Ganha É a vida Mas fazer o que, não é mesmo? Fazer o que? Ah, mas enfim Pô, você que tá vendo esse vídeo no YouTube Obrigado pela sua companhia Até a próxima E eu fui E Até a próxima